Você achou que quando me deixasse eu ia desistir Mas olha bem aqui pra minha vida Tá melhor que antes consigo até sorrir Se já fui triste, não lembro Eu não lembro não Você briga comigo e diz que é minha culpa Você dava o seu show, me fazia vergonha e depois pedia desculpas Cansei, não vou perder meu tempo com quem não me merece Vê se me esquece, vê se me esquece Melhor ficar sozinho do que viver do estresse Vê se me esquece, por favor me esquece Não vou perder meu tempo com quem não me merece Vê se me esquece, vê se me esquece Melhor ficar sozinho do que viver no estresse Vê se me esquece, por favor me esquece Você achou que quando me deixasse eu ia desistir Mas olha bem aqui pra minha vida Tá melhor que antes, consigo até sorrir Se já fui triste eu não lembro Eu não lembro não Você briga comigo e diz que é minha culpa Você dava o seu show, me fazia vergonha Depois pedia desculpa Cansei, não vou perder meu tempo Com quem não me merece Vê se me esquece Vê se me esquece Melhor ficar sozinho do que viver no estresse Vê se me esquece Por favor me esquece Não vou perder meu tempo Com quem não me merece Vê se me esquece Vê se me esquece, melhor ficar sozinho do que viver do estresse Vê se me esquece, por favor esquece Uma nova história, efeito ar